tá piscando? vambora salve salve rapaziada mais um vídeo aí vamos aqui na zona norte vamos só ir aqui na avenida nova avenida nova cantareira mais conhecida como Dumont Vilares aqui na zona norte vamos passar ali de frente a a 26 da norte vamos lá É isso aí, vamos que vamos Aqui tem que andar a 60 Senão toma nem multa Essa aqui é do Monvilares, pra quem não conhece Olha a nave aí na frente Olha a navona Aí sim BMW As naves passeando aqui Pau da BMW Aí é vida, hein Ai caraca Quantos minutos? Três minutos Pra que esse vídeo não fique muito longo Essa aqui é do Monvilares Luiz Dumont O cara furando o farol Bonito O cara furando o farol Abisrosa As naves aqui Só tem as navonas aqui também Só as naves Quantos minutos? Quatro minutos Corredor? Vambora Vambora Que custa, né? Um espacinho pro cara da moto Roda Twister A 26 da Norte Olha a loja 26 Isso aí é a 26 da Norte Pra quem não conhece E aí E aí E aí E aí E aí E aí é isso aí rapaziada muito obrigado e até o próximo vídeo o cara nervoso ali tá nervoso filho vai pescar é isso aí beleza obrigado obrigado e até o próximo vídeo valeu